Piu! Mais uma edição da... Faca de chupo Mais uma, mano, mas... Fala que não vai, vamos falar pra ele Tá com funinho, tá? Tá com funinho, tá? Tá com funinho Tá com funinho Vamos continuar, vamos falar aí pros caras do Youtube Seus viciados, ficarem vendo pornô Que eu sei Vai, continua aí Então, hoje a gente vai falar de... Do que? Banas É, deixa eu falar de banas, de algumas músicas Restart, vai voltar Não, primeiro é o replay A música precisa parar Quem já escutou essa música? Parece que a menina tem câncer É... É... Que? A menina, a minha... É, ó, tava fazendo um comentário, achava que a menina tem câncer Porque ele falava que precisa parar de gostar dela porque não ia morrer A menina tem câncer? Ela morrer amanhã? Minha, os créditos a mim Eu que disse isso Tá, Batami, eu... Filma a gente Filma a gente, Tabata Só homens vão querer ver você E nós não queremos mais homens Ah, terrível É, aí eles vão olhar essa foto que vão dar pausa Vão ficar batendo o mais veterinário do nosso vídeo Caramba, é assim Não, mas ela disse pra mim, então É verdade Beleza, vamos falar de uma banda muito lúdica que eu gosto pra caralho Blink Não, Blink é um lixo Caralho Não, não é, não Tira-me, não é Blink Blink não A Lesana A Lesana é muito foda É muito foda Quem é que tu tá a Lesana? Dá um loop Um loop Ela não Eu já escutei, mas eu odiei Uma banda super cover Cala a boca, você não tá no vídeo Cala a boca Eu odiei Eu odiei os comentários Eu odiei Eu odiei a banda Eu odiei sim Tá, porra, vamo falar no fundo Tá, fala Tá, uma banda aí Outra banda Eu nem comecei a fazer isso aí, já tu mexe Vamo ver Vamo ver outra All That Reminds Banda que ninguém conhece nessa porra aí O bagulho é muito louco Funeral For My... Como que é? Funeral For Friends É, daí da hora, da hora Eu gostei É, parece Restart só que em inglês Mas só que tem umas músicas da hora se não dá Mas ouvei ó Funeral For Friends Funeral dos meus amigos Agora vamo falar de uma banda de gay Simplesmente gay total De gay Não, é a melhor banda do mundo, Restart Restart Tá, tem verdade Restart é um lixo É um lixo The best band of the world É um lixo É, ó Essa banda é a melhor de todas Sério? É Eu não acho Que valeu pedir um do mais ok não Tá bom, vai, vou continuar com a música Então Vai, vamo falar sobre uma música Como tem que ser? A única que você escutou Não, ouve Bye Bye Também, qual que você prefere? Bye Bye Qual das duas versão? A acústica Vou saber Um curto Restart Então Vamo lá ver, vai Vai, vamo falar sobre Bye 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 Então, o que você acha que ele quer dizer com Bye Bye? Tchau tchau, sua vagabunda que me traiu É, ele deve ter tido 25 É, ele deve ter tido 25 É, traduzindo tudo Você é uma filha da puta Não quero mais te ver Espero nunca mais dar na sua cara Devolve a chave pro meu apartamento É, devolve meu carro E eu quero ficar com... E nunca mais aparece no meu mopa, mano Espera aí Mas veja meu mopa Sabe o que é mopa? Eu vou te dar uma descrição do que é mopa, ó Ó, mopa é isso daqui Traduzindo o meu palco Então Mopa Mopa da tava até assim Ele também quer dizer o que? Que nunca mais vai se transar com você Fala do meu filme Vai começar a transar com suas melhores amigas Fala do meu filme Deixa eu terminar de falar Tá Ele vai transar com suas melhores amigas E eu acho que é só, né? Agora vamo falar Pô, tá o seu pé tá na cara do Vinicius de Oqueiro Fala do meu filme Que filme? Do Mopa Ah, o filme da tábaca Foi feito em trilogia A primeira foi Não importa o quanto você corre O Mopa te alcança O segundo Qual foi? Eu não lembro Qual que é o segundo? Sei que foi todo mundo em pânico por causa do Mopa É Mopa, todo mundo em pânico Mopa, todo mundo em pânico Dois Agora o terceiro foi qual? Não teve o terceiro ainda Mopa delivery Mopa É Mopa delivery Não Comenta na limusine Carai É Mopa Que nojo É Mopa delivery Comenta na limusine Que nojo Sem maldade Agora vamo falar de um filme daora De um filme daora De um filme daora? De Aijun Nunca assisti Tô louco mano Bagulho Pá Ô meu Eu quero assistir lá no Vou assistir lá nova terça Cara, eu me sinto negro naquele filme mano Tem maldade Todo mundo galbinho naquela merda É mas que eu sou mais Mano Eu sou preto mano Naquele filme eu me sinto negão Sabe aqueles negões de Black Yow É mano Mano Cara tudo branco Tudo branco fica todo Cê viu No filme todo só teve um preto No Crepúsculo Cê viu É aquele lado da praia não foi É mano só teve um preto mano Mó preconceito mano Mó preconceito com a minha raça Agora a gente ta lançando uma denuncia contra o A porra no Crepúsculo É Esperemos que no próximo filme seja só lide negro Tudo africana Eu não Que nojo As mulheres branquelas Por favor Caralho Ela vai morrer na hora do papo Caralho Ah deixa aqui quem vai te fuder Caralho 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 Por que cê quer cortar de novo? Quantos minutos tem já? Você sempre quer cortar mano Deixa a gente... 5 minutos 5 Calma Vamos fazer isso no outro Ai Ai Não para né Para Para cara Vamos falar de outra coisa Meu dedo sempre aparece na câmera Vamos falar do vídeo Parece outra coisa Parece que é um mapa né Olá habitual Eu sou o Mickey Eu sou o Bobby Sonja E eu sou o Luke Skywalker E eu sou o Jedi da espada longa Não Você é o Luke Skywalker conhecido pela sua espada curta Não eu sou Yoda Sou Yoda O velho da espada curta Caralho Você é o Smeagl Você só tem NG Você é o Smeagl Se eu sou o Smeagl Sabe que você é? Adeus Athena Caralho Você é o Fodro O Fodro Cara Sabe o Fodro Fodro Que? Do Senhor dos Anéis O Fodro É Frodo Jumento Frodo É Fodro Pelo menos ele é bonitão Alerta de nerd É Fodro É Fodro É Fodro 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 Alerta de nerd E você me lembra Ah não quer dizer nada Sabe que ele faz de RPG Igual que ele faz de RPG Igual que ele faz de RPG Fodro Foda 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 Mas veja uma pessoa legal As meninas vão adorar Mentira É todo seu cu Vai Não Não esqueça bem do que ele beija bem É verdade Eu tenho uma pinta na mão Você que fala o que? Por que tem que você ter uma pinta na mão? Fala de beija bem Ah se você é pinta então Eu tenho duas eu acho Tem duas Tem duas Tem uma Cadê? Eu acho que eu tenho outra mano Qual a certeza? Eu tenho uma aqui O Caio tem Aqui ó Aonde? Eu surgi Leonardo O Caio tem Quanto pinta? Uma Ah então ó Também beijo bem ó pessoal Cadê? A pinta Tem uma pinta na mão Dá pra ver? É uma capota meu filho Então quanto maior mais bem um beijo Nada bem É sim eu tô falando isso agora Tem nada bem a regra Mais bem um beijo? Não é Se você tiver uma pinta fala que você É mesmo o beijo mais melhor de bom Hã? Eu beijo mais melhor de bom do que você Aí sim Agora que o Lula se mata Arranca todos os dedos na mão Agora vamos falar do que? Quanto minutos? Sábado? Você tá falando pra cortar já de novo? Dez? De novo? Vamos falar sobre os viciados hein? Na próxima edição Tchau pessoal Amamos vocês Tchau